Pega o meu carro e rodo a cidade Pra ver se esqueço um pouco de você E em Cádiz quem não me dá saudade A minha vontade é de te ver Uma cerveja com alguns amigos Pra ver se põe uma cuca no lugar Mas o que eu quero é ter você comigo Parece castigo, mas só sei te amar E entre um gole e outro eu falo de você E entre um gole e outro eu choro por você E entre um gole e outro eu vou enchendo a cara até amanhecer E entre um gole e outro eu falo de você E entre um gole e outro eu choro por você E entre a paixão acesa que age uma cerveja E entre um gole e outro eu falo de você Pra ver se esqueço um pouco de você E em Cádiz quem não me dá saudade A minha vontade é de te ver Uma cerveja com alguns amigos Uma cerveja com alguns amigos Pra ver se põe uma cuca no lugar Mas o que eu quero é ter você Parece castigo, mas só sei te amar E entre um gole e outro eu falo de você E entre um gole e outro eu choro por você E entre um gole e outro eu vou enchendo a cara até amanhecer E entre um gole e outro eu falo de você E entre um gole e outro eu choro por você E entre um gole e outro a gente vai bebendo, vai cantando Junto com a ponta no som E entre um gole e outro eu falo de você E entre um gole e outro eu choro por você E entre um gole e outro eu vou enchendo a cara até amanhecer E entre um gole e outro eu falo de você E entre um gole e outro eu choro por você E entre uma paixão acessa, aqui é só cerveja pra te esquecer Hoje é o dia mais difícil da minha vida A mesma pessoa que casou comigo Aquela que me disse sim lá no altar Tá aqui em frente ao juiz Dividindo os bens Dividindo tudo que a gente sonhou Dividindo tudo que a gente conquistou Olha como é a vida Um dia eu te amo e no outro Uma despedida Quem está comigo nessa mesa Por muitos anos eu chamei de princesa Por muitos anos foi a minha razão E se ela for pagar por tudo que eu chorei Cada lágrima que eu tive de decepção Seu juiz ela merece uns 500 anos de prisão Quem está aqui comigo nessa mesa Por muitos anos eu chamei de princesa Por muitos anos foi a minha razão E se ela for pagar por tudo que eu chorei Cada lágrima que eu tive de decepção Seu juiz ela merece uns 500 anos de prisão Esse é o novo sucesso da porta do som Seu juiz Dividindo tudo que a gente sonhou Dividindo tudo que a gente sonhou Dividindo tudo que a gente conquistou Olha como é a vida Um dia eu te amo e no outro Uma despedida Quem está aqui comigo nessa mesa Por muitos anos eu chamei de princesa Por muitos anos foi a minha razão E se ela for pagar por tudo que eu chorei Cada lágrima que eu tive de decepção Seu juiz ela merece uns 500 anos de prisão Seu juiz ela merece uns 500 anos de prisão Seu juiz ela merece uns 500 anos de prisão Seu juiz ela merece uns 500 anos de prisão E se ela merece uns 500 anos de prisão Tô vendo aqui, de coração na mão, sangrando, não dá pra acreditar E acabou de postar se sentindo amada, uma foto e uma legenda bem apaixonada E óbvio, todo mundo tá curtindo e comentando, até os nossos amigos desejando Felicidade Você, feliz na foto e eu nem foto, tô tirando Você, acompanhada e eu sozinho aqui virando E há dez segundos atrás ainda estava te esperando Você, feliz na foto e eu nem foto, tô tirando Você, cheia de planos, meus planos esmoronando E há dez segundos atrás ainda estava te esperando Ainda estava te esperando Tô vendo aqui, de coração na mão, sangrando, não dá pra acreditar E acabou de postar se sentindo amada, uma foto e uma legenda bem apaixonada E óbvio, todo mundo tá curtindo e comentando, até os nossos amigos desejando Felicidade Você, feliz na foto e eu nem foto, tô tirando Você, feliz na foto e eu nem foto, tô tirando Você, feliz na foto e eu nem foto, tô tirando Você, feliz na foto e eu nem foto, tô tirando, não dá pra acreditar Legenda Adriana Zanotto